Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ator da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de agora de hoje vai ser uma OCP, Oficina de Criação de Personagens. O tema dessa OCP vai ser afeto social. Eu já tinha falado, acho que em um dos vídeos anteriores de OCPs também, que eu ia fazer esse tema, porque eu achava um tema importante de desenvolver, de falar um pouco sobre ele. Primeiro a gente pensa no que significa afeto, as palavras específicas do tema. E depois no social e depois juntas duas coisas. Primeiro para fazer um negócio bem feito, ou um pouquinho mais detalhado. Então, afeto nada mais é do que aquilo que a gente tem de resposta emotiva, de resposta sentimental, de apego. É uma espécie de culto, uma espécie de revestimento, um envelopamento de um afeto, de algo que nos afeta, de algo que nos causa um efeito. Só que no sentido emotivo, a gente tem uma emoção, um efeito emotivo, um efeito de sensação, uma sensação que a gente pode se chamar de felicidade, de empolgação, de nostalgia. N sentimentos que a gente sente misturados, mudando o nome de um para o outro, amalgamados e se tornando um mosaico de sentimentos. E esse afeto se constitui na intensidade de potência que ele nos confere. Tipo, quando a gente tem uma emoção muito grande ao observar, ao ouvir uma música, ou ao sentir alguma coisa, ou presenciar um odor, um cheiro alimentar, ou em outras coisas. A gente é afetado pelo meio, esse afeto gera uma resposta emotiva, uma resposta psicológica de agradável ou não agradável. E a gente tem esse gatilho de se sentir bem ou se sentir mal no contexto. Então, o afeto nada mais é do que o quanto a gente se sente confortável ou desconfortável, de acordo com o sentir. E também tem o afeto mais psicológico, que seria, aí partindo não dos sentidos e do emocional, mas para o próprio organização da nossa cognição, né? No sentido de a gente descrever e, como posso falar, curtir, interagir e degustar esse sentimento. A degustação é intelectual e ela também é afetiva. E muitas vezes é um afeto, que a gente pode se dizer epistêmico, um afeto de racionalizar e de descrever as coisas, de linguagem. Então, o afeto parte do campo das sensações, não em prioridade, mas em maneira junto, as duas coisas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, ele é intelectualizado e racionalizado e colocado em linguagem. E essa linguagem é aquilo que descreve o que sentimos, mas, ao mesmo tempo, só é possível porque estamos sentindo no mesmo momento. Então, o afeto tem essa amplitude de se transformar nesses dois momentos de maneira paralela, consecutiva. Não tem uma ordem intercalada do um primeiro e um depois. E o social nada mais é do que as relações estabelecidas e semelhantes. Relações de tendências à reprodução, tendências à estabilização, certos critérios que se tornam constantes e rotineiros. A experiência se repetindo, se repetindo, se repetindo, junto à linguagem também. Mas, no sentido mais de socialização, de interagir com o mesmo objeto, de interagir com o mesmo meio. Ou de interagir com fatores semelhantes também para cada indivíduo. Cada indivíduo tendo uma semelhança no mundo sobre a qual ambos interagem. Então, a socialização é essa troca e, ao mesmo tempo, essa experimentação de coisas próximas. De coisas próximas para ambos os experimentadores ou para os múltiplos experimentadores. Isso é uma socialização do meio e é uma socialização de si mesmo também. Porque a gente também é meio, a gente é percebido e interage uns com os outros. Então, a gente não é só indivíduo de um ponto de fuga, como o ponto de fuga nosso. Como a gente também é meio para o ponto de fuga do outro. Então, a gente não é só ponto de fuga, a gente também é aquilo sobre o qual o ponto de fuga ilumina. E também tem isso, a gente se autoilumina para se auto reconhecer. Então, a percepção da identidade é uma socialização da identidade para com os mecanismos semelhantes da existência. Que, enfim, são as coisas que nos compõem. Então, a gente socializa com o ar, socializa com as nossas células, com os nossos órgãos, com os nossos tecidos. E a partir dessa socialização, a gente tem uma identidade individual e coletiva. Já que a gente tem que socializar com todas as partes que nos compõem. A gente também é um ser social no sentido de indivíduo multifacetado. Então, mas também se pode pensar isso de maneira mais social, no sentido de múltiplos indivíduos. E multifacetados também, com N coisas que o constituem, que constituem esse indivíduo. Mas essa interação multifacetada também é uma espécie de unidade que se relaciona com outras unidades também. E daí que se dá o âmbito das relações sociais com o meio externo, que a gente diz externo a nós. Que, de fato, é a mesma coisa, interno e externo não tem uma diferenciação de fato. Mas o ponto central é a socialização no sentido mais coletivista, de espécie. Nesse sentido que a gente descreve. E não é só a nossa espécie, lógico. Todas as espécies socializam. Mesmo que elas não socializem uns com os outros, sejam indivíduos isolados no meio. Digamos que sejam indivíduos isolados no sentido de solitários. Caçadores solitários. E lá eles estão socializando. Eles estão socializando com a sua biologia, com a sua transmissão genética. Com o seu alimento, com o modo que eles vivem, com seus instintos. Então, eles não são antissociais, de maneira alguma. Então, eles também são afetados pelo meio. Eles também reificam o meio e significam o meio através das relações intelectuais também. Eles têm um intelecto próprio, uma descrição própria. Mesmo que seja uma descrição mais experimentativa. A gente é arrogante, né? O antropocêntico tem que pensar, ah, uma não é inteligente, não sei o que. Não, a gente é equivalente e está de acordo com a normatividade do meio ambiente. A gente não tem uma vírgula a mais ou uma vírgula a menos de superioridade para qualquer outro ser vivo ou não vivo. A gente é contextual, absurdamente inserido em contextos. Então, todo o nosso processo de história e cultural, dá até para brincar, né? Você quer ser independente de fato? Então, quem que fez as suas palavras? Quem que faz a sua roupa? O caso que você mora, quem construiu? Quem que construiu, desenvolveu o plástico? Quem que fez os condutores? Quem inventou a eletricidade? E esse cara que inventou a eletricidade, ele vivia em sociedade ou não? Ele tem uma mãe? Ele tem um pai? Ele comia que tipo de alimento? Quem produziu o alimento que ele comia? Então, essa prisão no ego, né? Essa prisão na individualidade é uma tolice que a gente esbanja o tempo inteiro, né? Para controlar a nossa própria arrogância. Mas, no fim das contas, a gente é extremamente dissolvido dentro do contexto e o contexto é equilibrado, não tem uma hierarquia de real, né? Mas o vídeo de hierarquia eu faço no outro momento. O afeto social, voltando ao tema, nada mais é do que a mímese e a cópia de certas tendências, sabe? A gente tem um afeto, né? A gente tem essa apresentação junto à sociedade, ou seja, aos nossos impactos emotivos e impactos de conhecimento psicológicos, né? E de revestimento da linguagem junto a semelhantes, né? E junto ao meio, tudo isso junto ao meio. E esse afeto nada mais é do que tendências a direcionamento, tendências a afunilamento de certas conclusões e de certas relações específicas. Por exemplo, como a gente tem uma determinação mais ou menos natural, biológica, de ter que dormir e comer e comer certas coisas. E conforme vai evoluindo, vai se especializando em certos modos de se alimentar, em certos modos de se comportar, em certos modos de descrever o meio, em certos modos de significar o meio. E isso, no longo de tempo histórico, no tempo de decomposição e recomposição de N seres vivos, ou no caso de N antepassados, a gente vai herdando características biológicas de relação com o meio, características de sobrevivência e de adaptação. Não que a gente seja superior ao meio, mas simplesmente a gente está em equilíbrio com o meio. E também características culturais e de linguagem. Por mais que a gente diga que só humanos têm cultura e linguagem, não existe isso. Todos os seres vivos têm cultura e linguagem do seu próprio modo específico. Mesmo um ser unicelular, ele tem a sua cultura comportamental, a sua cultura alimentar, a sua cultura metabólica, a sua cultura de comunicação com os seus semelhantes, a sua cultura de comunicação com os seus não semelhantes, os seus diferentes, igual a gente. O ponto é que ele tem potências e interações diversas. Porque ele tem uma constituição que funciona numa outra sincronia, sabe? Em um outro patamar de realidade, embora seja a mesma que a nossa. Então, toda essa amálgama de relações afetivas sociais com os semelhantes mais próximos de estrutura, né? Tipo, humanos, no caso, né? Estruturas semelhantes vão afunilando e gerando perspectivas e reificações sobre o meio, sobre a realidade e sobre nós mesmos. O que acontece? É que temos pontas, lideranças, ou seres com mais força, ou seres que guiam a corretude do aprendizado, né? A corretude daquilo que a gente é afetado. Por exemplo, o afeto intelectual, a gente dá um lado para uma coisa, alguém dá uma coisa, entra num conflito de briga, quem é o cara mais forte, tem o melhor argumento, ou que antigamente tinha realmente a maior força, força física mesmo, ele era temido, ele era respeitado, ele era... A gente abaixava a cabeça e aceitava a realidade dele, ou seja, ele descrevia a realidade, a realidade dele por ser o mais forte de N modus, não só necessariamente físico, mas geralmente físico, ou por ser respeitado dentro do círculo social, por não morrer, ou por dizer que conhece, ou por interagir de maneira muito interessante com o meio, né? A gente observa ele interagindo, copia, mimetiza o que ele faz e reproduz, né? De maneira assertiva, porque o que ele fez deu certo, o que outras pessoas fizeram, deram errado, elas morreram provavelmente. Então, o que dá certo vai se reproduzindo, vai se efetivando, né? Vai se transmitindo de pessoa para pessoa. E essas pessoas que têm uma expertise na relação, elas vão sobrevivendo com maior lucro, né? Com maior dignidade, com maior... Como é que é a palavra? Êxito mesmo. Elas têm êxito em sobreviver, êxito em reificar a realidade do jeito que elas compreendem, e êxito em serem líderes e transmitir essa realidade para os outros, ou seja, os outros vão mimetizar, também vão sobreviver, também vão transmitir aquilo que foi transmitido para eles, porque eles também vão se tornar líderes em segunda instância, né? Uma instância mais secundária, né? Porque o primário vai ser o cara que primeiro desenvolveu uma sobrevivência. Essa complexidade geralmente é transmitida por pessoas fortes, e por isso que... E é um puta de uma babaquice que eu vou falar, mas as cidades paternalistas, elas funcionam com maior frequência, né? Elas são mais frequentemente paternalistas, porque o homem sempre foi mais agressivo, e sempre foi mais destrutivo, e mais impositivo, então eu acho que talvez imperou, em certo modo, uma tendência a ele dar o tom da realidade, e agredir aqueles diferentes, né? Os que não deram o tom. Embora ele também tenha uma codependência para as mulheres, ele foi arrogante, e muitas vezes, para ele liderar, ele absorvia aquilo que os outros faziam de certo, mimetizava, tomava para si como se fosse posse dele, e liderava, e guiava, e dominava todos os outros, mesmo que aquilo não fosse originário dele. Ou seja, aquele que rouba melhor, e que reveste de maneira mais autoritária, e mais conclusiva, e mais com uma força de defesa maior, tanto fisicamente, quanto agressivamente mesmo, de grito, de poder, de exigir, enfim, de conflito mesmo, de atrito. Então, no decorrer da história, o homem, por ser mais violento, acabou sendo, estipulando hierarquias mais rígidas, e ele mimetizava, absorvia, criava regras, e provavelmente, isso é uma teoria minha, claro, começou a se colocar no posto de poder, e dizer o que a realidade é, e dizer como as coisas deveriam funcionar. E por isso que, geralmente, oprimem minorias, oprimem diferenças, e odeiam, enfim, coisas que poderiam tirar o seu poder, tirar a sua liderança, de tribo ou de grupo. E a gente segue esse tipo de liderança até agora, é um afeto social isso, voltando ao tema. Por quê? Porque o afeto social nada mais é do que seguir e mimetizar aquele que tem poder, aquele que descreve, aquele que nos ensina. E isso, eles são os líderes. Pode ser a figura do pai ou a figura da mãe, e geralmente a figura, em uma sociedade machista, tem um peso maior na figura paterna, né, como provedor, como a última voz, né, a voz dominante e tal, e que não tem ninguém que submeta a eles. Então a gente começa a mimetizar e reproduzir essa hierarquia. É por isso que, por mais que a gente seja meio a meio na cidade 50-50, as mulheres teriam o poder, sim, de reivindicar a igualdade e qualidade, mas acabam se submetendo por causa dessa violência, dessa agressividade, que já se torna um modo de liderar, um modo de governar, um modo de proteger também a si mesmo e aos outros, né. É um amor agressivo, um amor violento, um amor destrutivo, que a gente tem com nossos semelhantes. Então essa liderança, ela acaba se destacando, seja um pai, seja um líder de vila, seja uma líder de vila, às vezes a cidade também se é matriarcais, não sempre, né, é uma tendência a ser patriarcal, talvez, no sentido brutal da natureza. Agora, no sentido social, as coisas já desmontam, né, porque já tem uma crítica, já tem um revisionismo dessa liderança, com o revisionismo desse afeto social, uma grande reflexão sobre o que significa seguir e reproduzir essas tradições culturais, e já consegue quebrar o ciclo, né, de vício, de comportamento. Então a gente consegue ter uma sociedade menos hierárquica, e um tanto quanto mais ter discussões, ter elaborações diversas dentro do seio social. Mas, levando em consideração ainda que a gente tem, o afeto social, ele funciona desse modo, né, é o modo de você obedecer e aderir ao poder de alguém mais forte, quando criança ou não, aí até você se tornar um dos pessoas que tem poder, né, se tornar um líder, se tornar um referencial, e a partir desse momento que você se torna um referencial, por você já estar constituído de acordo com a sua matriz cultural, de acordo com a mímica que te tornou o que você é, né, de acordo com o adestramento que te tornou o que você é, você acaba também adestrando os outros de acordo com aquilo que você acha o certo, com a realidade que você abraçou e acreditou. Então é muito comum você substituir, a partir do momento que você toma um líder, você põe até um outro ponto de vista, às vezes, mas a matriz geral de realidade, a matriz geral de propagação da existência cultural, da existência de relações afetivas, psicológicas e emocionais, ela ainda se mantém mais ou menos estável, de geração para outra, mesmo com contestações e às vezes com revoluções. Então a revolução nada mais é do que troca um certo alfabeto de ações, mas as palavras meio que se tornam as mesmas, sabe, então você muda o alfabeto, mas não muda as consequências. Então continua a exploração, continua o modo operante, continua a injustiça, continua a competição, continuam N coisas que são palavras para além dos alfabetos que descrevem elas. Então é isso que muda. E para você mudar de fato a realidade, você não tem que mudar apenas o alfabeto, você tem que mudar as palavras, ou seja, você tem que mudar todo o modo operante de se colocar na natureza, de se colocar no meio. Ou seja, quando eu falo que a gente tem preconceito epistêmico, quando eu falo que a gente domina uma parcela território epistêmico, ou alguma coisa assim, eu estou dizendo que a gente está dominando as palavras, as palavras que podem ser constituídas por analfabetos. Então a gente está chovendo no molhado, está repetindo o mesmo erro, e está mantendo o problema ativo, mesmo que mude as metodologias de análise sobre ele. Então não adianta nada você ser comunista, ser capitalista, ser N coisas. Embora tenha tendência, sim, de mexer nas palavras em certos movimentos políticos, certos movimentos morais. Mas é sempre um conflito entre esses movimentos morais. Tem outros momentos, acho que eu falei em outros vídeos, sobre os atritos de pequenos grupos, competindo pelo senso comum, competindo pela verdade. Mas no caso de afeto social, sempre vai ter um líder, sempre vai ter uma voz dominante, ou um conjunto de vozes dominantes, porque as pessoas mimetizam ao mesmo tempo, elas se sentem na liderança, então elas se sentem com o poder também, é como se elas repartissem a visão da realidade, elas compartilhando toda a bagagem que elas têm, a bagagem de cultura. Então elas se sentem equivalentes, muitas vezes, aos líderes, e por isso elas apoiam, ou são também líderes, mesmo que não sejam um líder único, pode ser um líder, uma coletividade, se exercer uma liderança de maneira mais ou menos harmônica. Mas de um modo ou de outro, ainda vai ter essa mesma pegada de reificação e transformação do meio a partir de mecanismos de afeto, e a mecanismos sociais de afeto, onde por você se sentir presente, se sentir aceito, e se sentir em sincronia de linguagem com os seus semelhantes, você se sente em casa, e você se sente empoderado, e você reproduz isso, e você defende isso. Então, afeto social, ele molda a realidade, literalmente, em todos os sentidos, seja no científico, seja no moral, seja de religioso, qualquer tipo de tradição cultural que a gente exerça na nossa linguagem de espécie humana, ela está revestida desse afeto, desse acúmulo histórico social, histórico temporal, que vai desembocando geração em geração em N consequências e se reproduzindo como que uma espiral, ela voltando sempre, avançando sempre, mas sempre voltando circularmente, ou seja, sempre acontecendo as mesmas coisas de modos diversos, mudando o nome, mudando a descrição, mudando o momento, o tempo, ou as coisas, mas com consequências parecidas, com consequências semelhantes, como se a gente estivesse andando em um círculo que não é bem um círculo, mas um círculo que se propaga na existência, com seu começo, meio e fim. Era mais ou menos isso que eu queria debater, eu sei que esse tema é meio complicado de entender, porque ele exige muitos pequenos detalhes de complexidades que a gente tem que pensar por si mesmo para entender, para raciocinar, para se esclarecer, para entender o quanto a gente é constituído dessa tendência de movimento, dessa tendência de reprodução, de linguagem, de cultura, de episteme, ou de qualquer outra coisa, o quanto a gente reproduz de fato, o quanto a gente acaba seguindo, por exemplo, vai fazer uma crítica de alguma coisa, eu já vi as pessoas entrarem em um grupo, a pessoa não tem um poder crítico, mas ela vê que alguém tem um desflorar de uma opinião, ele respeita a sua opinião, porque é uma opinião que ele mesmo não conseguiu expressar, ele acaba reproduzindo a sua opinião, abraçando a sua opinião como sua, e abraçando a sua opinião como verdade, e defendendo a sua opinião como o adequado, por quê? Porque é um modo de ele se sentir vivo, é um modo de ele se sentir significativo, de ele se sentir existente, de ele se sentir em par de igualdade, e de ter um bem-estar mesmo, um bem-estar psicológico, um bem-estar emotivo, numa relação de uma pessoa que te espontou, isso acontece, eu já vi um adolescente de 17 anos entrar num grupo de homens, homens que objetificavam as mulheres e tal, ele não era machista, ele era uma pessoa romântica e tal, muito de boas, que idealizava um pouco, assim, um pouco romântico demais até, mas aí, por causa dos homens ao redor objetificarem, ele começou a reproduzir a linguagem, ele começou a mimetizar, ele começou a aderir ao comportamento do grupo, e ele se tornou machista, como todos os outros. Então, isso acontece não só com o machismo, mas com a ciência, com a educação, com a cultura em geral, com qualquer mecanismo que a gente tenha, na realidade, em nossa sociedade. Então, a gente entrou num grupo, a gente vai trocar ideia, vai aderir a um outro pilar para referenciar um outro pilar de sustentação da nossa realidade, do nosso episteme, do nosso conhecimento, ou do nosso comportamento, vai tornar isso como referência, vai tornar isso como necessário, e vai tentar transmitir isso para os outros como certo, como adequado o modo de se descrever as coisas, descrever a realidade, e de interagir com a realidade, e de se comportar na realidade. porque a gente vai querer que as pessoas se comportem igual, senão tem punição, tem atrito e conflito entre grupos, atrito e conflito entre diferenças de opinião, entre diferenças de aplicação moral ou aplicação comportamental mesmo, a gente olha feio, a gente prende ou mesmo agride, literalmente, de N modus, as pessoas que têm comportamentos destonantes. Então, grupos contra grupos brigando, mesmo em grupos de opinião sobre uma coisa besta, você pega mesmo uma opinião sobre um filme, sobre uma série, vai ter ali nenhum aniquilamento, porque é uma regra social que a gente não pode se aniquilar, mas vai ter altas ofensas, altos ódios, rancores e, de fato, altos atritos desnecessários sobre qual a opinião correta, sobre qual a descrição correta, sobre qual é a cor mais bonita da crítica, sobre o valor da obra ou sobre alguma coisa assim. Então, sempre vai ter pessoas que abraçam certos líderes ou certas opiniões de umas pessoas, pessoas que abraçam outras opiniões, pessoas que se mantenham neutras para ter um julgamento mais. mais ponderado ou não, às vezes, pode ser um julgamento mais agressivo, mas, no fim das contas, sempre tem esse fluxo de lados, ou você vai para um lado, ou para o outro, ou para outro, N lados, vários e vários lados possíveis de seguir, para você conseguir dizer o que as coisas são, significar as coisas e interagir com as coisas, para você dar valor para as mesmas coisas, tipo, se o filme é bom, se o filme é ruim, a gente está dando um valor para o negócio, se a gente se omite sobre o negócio, a gente também está dando um valor, mesmo zero é um valor, mesmo você não dar opinião sobre a coisa, é um modo de valorar. então, é muito complicado e é muito complexo essas relações, e mesmo que elas não sejam relações de poder político, tipo, ah, vou fazer uma gerência aqui para melhorar a infraestrutura da cidade, ou para dar saneamento básico para as pessoas, ou para dar educação, ou saúde, ou para mexer no sistema de poder mesmo, falando, ah, você tem que ser mais de esquerda, ou você tem que ser mais de direita, ou as consequências que um modo econômico tal causa, e as consequências que um modo econômico tal causa, como se fossem diversos, tipo, um modo econômico de esquerda, um modo econômico de direita, como eles interagem e veem a relação com o dinheiro, como eles dão números para as pessoas, ou quantificam a vida das pessoas na sociedade, o que eles acham que é exploração, o que não é exploração, qual a meritocracia dentro do sistema social. N coisas mais complexas, que também são assim construídas, afetos sociais, e a gente muitas vezes fica boiando entre aqueles que nos lideram, e sem ter uma opinião realmente definitiva, e um conhecimento realmente aprofundado, enquanto a gente é carregado pelo fluxo. Afeto social também é isso, afeto social é a gente ter grupos específicos mais organizados, esses grupos mais organizados acabam definindo a direção, e a gente meio que vai junto, meio que na ignorância mesmo, não tem como ser esclarecido. Então, a partir do momento que você esclarece, você se torna um contra-fluxo, e você pode ou não fomentar, continuar na mesma direção, ou virar um contra-fluxo mesmo, e de fato ir com uma direção contrária, uma outra direção, e tem N fluxos e N contra-fluxos na sociedade, N contra-fluxos e fluxos de opinião, e N possibilidades, e tem algumas que são mais universais e mais unânimes, tipo opiniões de que existe, que a gente é ser humano, que a gente é racional, de que a gente é isso, que é aquilo, opiniões que é mais ou menos consenso, mas dá para fazer um contra-fluxo nisso também, isso não é uma verdade universal, como eu fiz um contra-fluxo já nesse vídeo. Então, não que vocês tenham que aderir ao contra-fluxo e falar, agora vamos mudar, esse é o fluxo verdadeiro, não, na verdade não tem fluxo verdadeiro, todos os fluxos são fluxos, eles são hierarquicamente equivalentes, como eu estava dizendo antes, é tudo um modo de viver, mas não tem um modo certo de viver, e esse que é o puta do problema, e entra em N problema, N consequências, e tudo bem que não tem um modo certo de viver, mas tem um modo um pouco mais interessante, que é o que a gente busca, que é o modo mais solidário, que é o modo mais humano, onde as pessoas não morram, onde as pessoas não sejam destruídas umas pelas outras, onde o meio ambiente não seja destruído, onde exista uma respetabilidade, e um próprio, um ensinar adequado, para que esse, então, tem uma possibilidade, se existe essa possibilidade de fluxos, onde os ensinares, eles são de lideranças, e de reificações, e de definições autoritárias sobre o meio, também existem outros modos de relação, onde você não é autoritário, onde não tem reificação, e onde a liderança é coletiva, onde a liderança, é uma liderança mais harmônica, e as coisas também funcionam, de maneira mais funcional, a longo prazo, ou curto prazo, não sei, mas o modo geral, desse debate é, existem outros modos, de fazer o afeto social, não ser um afeto social, como ele é hoje, sabe, como, mas é, eu estou querendo reconstruir a roda, não é bem essa ideia, porque não dá, eu sou um indivíduo sozinho, e esse é um possibilidade de contra-fluxo, eu não posso nem ser um contra-fluxo reificado, porque se eu for um contra-fluxo reificado, eu vou reproduzir os mesmos defeitos, e as mesmas coisas, que o próprio fluxo, contra o qual eu estou analisando, ou no caso, fazendo outras hipóteses, descrevendo, contra as consequências que ele causa, então a ideia também, não é reproduzir as mesmas consequências, então, você tem ideia, de quanto é difícil, fazer um contra-fluxo, de fato, funcional, não, sem peso, sabe, é, saudável, onde as coisas realmente sejam, sei lá, o ideal, né, um ideal utópico, assim, mas não que exista, utopia de verdade, é só um reflexo, um oásis bizarro. Mas é isso, esse vídeo é para entender o afeto social, para conseguir entender personagens, ou vocês mesmos, como vocês são afetados, e como vocês estão no círculo dos fluxos, para vocês, novamente, se criticarem, fazendo uma auto-revisão, ou criarem personagens em N tipos de fluxos e contra-fluxos, afetivos, também emotivos, né, ou psicológicos, ou mesmo físicos mesmo, eles serem compelidos a agirem de tal modo, senão eles são agredidos, e também como isso funciona, na hora que você abraça uma verdade, ou abraça um dos fluxos, né, abraça uma das possibilidades epistêmicas, ou possibilidades de realidade, que a sociedade predispõe, na relação com o meio, né, ou consigo mesmo. E isso é interessantíssimo, eu sei que o vídeo ficou longo, espero que tenha sido suficientemente claro, mas se não, a gente debate outras vezes, alguns pormenores, de alguns assuntos internos ao vídeo, ou internos a esse tema, mas essa é a ideia de um afeto social, e o quanto a gente mimetiza para materializar, e o quanto a mimetização nada mais é do que a linguagem. E o prospecto, não só a linguagem falada, a linguagem como um todo, por isso que eu falei que seres não, onde celulares tem linguagem também, e tem a sua própria cultura. É isso, pessoas, até um próximo vídeo, e a gente se vê. Desculpa se ficou meio longo, mas até mais.